Após se concentrar e obedecer alguns comandos, o advogado Antônio Tito entrou rapidamente no estado de relaxamento profundo, resultado da hipnoterapia. É uma experiência interessante, eu não tinha me submetido ainda a hipnose no sistema Dave Elman, que é uma indução rápida, mas é uma sensação boa, uma sensação bem agradável, a gente se sente bem. Segura? Segura, sem dúvida nenhuma. A técnica aplicada induz a sensação de transe e o paciente permanece consciente. A concentração é essencial para o sucesso da terapia indicada para diferentes casos. A gente usa hoje para o atletismo, ela é utilizada, é utilizada para concentração em escola, é utilizada para problemas sexuais, estresse, depressão, dores, antes de cirurgias, para relaxamento, para cirurgia, diversos casos. Indicada para qualquer faixa etária? Sim, qualquer faixa etária. Normalmente se utiliza, aqui a gente não tem um muito específico para crianças, crianças de abaixo de 7 anos, mas geralmente de 7 anos para sempre você já faz com tranquilidade. A hipnose é capaz de reprogramar a mente e estimular sensações, como explica o hipnoterapeuta Alberto Delizola, ministrante de um curso na área em Teresina. Eu ensino como utilizar a própria mente do sujeito para reprogramá-la, então ensinar a reprogramar a mente para parar com tabagismo, como reprogramar a mente para emagrecer, como diminuir a ansiedade, pessoas que têm fobia. E o mais interessante é que quando a hipnose é associada à terapia, os resultados são muito mais rápidos. Então alguém que estava fazendo sessão de terapia, às vezes normalmente, sei lá, 15 sessões para perder uma fobia, pode perder uma fobia bem mais rapidamente com a hipnose. Proprietário de um núcleo de hipnoterapia, Alexandre se submeteu à técnica que costuma aplicar nas pessoas que procuram esse tipo de tratamento. Ele descreveu a sensação como maravilhosa. Desligando isso, desligando, desligando isso. Eu gosto de relaxar o seu corpo completo. É uma sensação muito boa de relaxamento, em um espaço curto de tempo. E todo esse trabalho, além do relaxamento, você pode receber uns benefícios muito grandes no momento que você está relaxado. Então, passar por esse momento de relaxamento, em poucos minutos também, receber algumas informações que trazem benefícios para mim, até vão me ajudar no dia de hoje, que foi passado, e nos outros dias também. Então, eu indico para todo mundo, é uma sensação maravilhosa. Obrigado.